Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Licati. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos pela confiança. Estou como presidente da Abrapac e como proposta para esse bienio, uma das principais propostas é trazer o empreendedorismo para todos nós. Lembrando que nós somos exemplos para os empreendedores, quanto aos nossos voos, quando se fala que o piloto fez um plano de voo, ele tem suas alternativas, quer dizer, o piloto está sempre enxergando ali uma condição pior que possa acontecer e sempre tem a carta na manga. Se nós somos exemplos para os empreendedores, por que não nos tornarmos um também, né? Então eu acho que a gente está surfando aí na crista da onda, vendo o que está acontecendo no mundo e a ideia é procurar trazer para dentro da Abrapac, para todos os pilotos interessados em se tornar empreendedores, a capacitação e no futuro aí, mentorias e quem sabe aí até investidores para os próprios negócios aí dos pilotos. Quero agradecer a todos aí mais uma vez pela confiança e junto com a equipe, com o Pacheco, Daniel, Carlos Seixas, Rogério Aguirre e todos os nossos conselheiros, temos o apoio de vocês e que vocês também venham trabalhar com a gente, a associação é de todos, é lógico, para que a gente possa fazer um bom trabalho diferenciado e que seja exemplo até para o mundo. Olá, amigas e amigos aviadores, sócios da Abrapac, meu nome é André Pacheco, sou piloto de linha aérea, estarei como vice-presidente da Abrapac agora no BN de 2019 e 2020, ao lado do comandante Paulo Licate e toda a diretoria e conselho recém-eleitos ao final de 2018. Nosso principal objetivo é manter a Abrapac como uma entidade forte, unida, responsável e independente que fomentará a atividade aeronáutica de todos os pilotos brasileiros de avião de todas as categorias, da aviação geral, da aviação executiva e da aviação de linha aérea regular. Muito obrigado, contem conosco e um ótimo 2019 a todos vocês. Olá pessoal, meu nome é Daniel Montovani, sou novo diretor técnico da Abrapac nessa diretoria desse BN. Minha proposta é fazer uma junção melhor da Abrapac junto ao DCEA e ANAC. Vamos todos juntos nessa, os associados junto com a Abrapac, fazer uma junção melhor de toda essa integração na aviação civil junta a ANAC e o DCEA. Vamos melhorar ainda mais a segurança de voo da aviação, dessa integração unificada da Abrapac. Espero vocês todos associados junto com a Abrapac para melhorar ainda mais essa parte com a gente. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Rogério Aguirre, sou piloto de linha aérea, direcou suplente nessa gestão nova que acabou de se iniciar na Abrapac sobre o comando do comandante do Paulo Icate e eu sou expatriado no momento hoje, sou voando no Oriente Médio. Das minhas atribuições nessa gestão, eu tenho como função na diretoria trazer novas ideias para modernizar a aviação brasileira através de projetos e estudos como tem sido a tradição da Abrapac nesses últimos anos desde a sua fundação e também tratar de um setor de uma área de aconselhamento aos pilotos que desejam e aos pilotos que necessitam porventura expatriar, certo? Já tenho alguma experiência que posso ajudar os brasileiros que ultimamente têm se aventurado mundo afora. É isso, estou à disposição de vocês para expressar. Muito obrigado.